A gente segue aqui com o nosso Bem da Terra e uma proposta elaborada pela Epamig busca conhecer, resgatar e fortalecer a vitivinicultura de mesa nos municípios de Caldas, Santa Rita de Caldas e Andradas, no sul de Minas Gerais. O projeto em parceria com as prefeituras municipais, a EMATER Minas Gerais e o SENAR tem como objetivo estimular o cultivo e o processamento de uva entre os agricultores familiares. Para mais detalhes a respeito desse assunto, eu converso agora com a pesquisadora em Enologia, no Núcleo Tecnológico da Epamig, uva e vinho, Angélica Bender. Oi, Angélica, bom dia para você, bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra. Excelente proposta aí, unindo grandes associações, representações de pesquisa e de fomento, para, claro, ter mais uma atividade super interessante, que é a vitivinicultura de mesa, ou seja, vinhos de mesa e produção de suco de uva também, aos agricultores familiares ou pequenos produtores. Como vem essa iniciativa? Quantos produtores vocês já pretendem abarcar? O que está, em que ponto está hoje esse projeto? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Bom dia. Então, é um prazer falar um pouco desse projeto que a gente vem desenvolvendo aqui pela Epamig, em parceria com o Senar e com o Emater aqui do Estado de Minas, e principalmente as prefeituras, que a gente apresentou o projeto e elas abraçaram muito bem essa iniciativa, porque essa prática já é muito antiga aqui nos municípios, principalmente Caldas e Andradas. E, ao longo do tempo, ela veio se perdendo, em função também do avanço das tecnologias, e por ser uma atividade realizada por pequenos produtores, ela foi se perdendo ao longo dos anos. Mas existe uma necessidade desses produtores e, principalmente, de novos produtores, de uma nova geração de produtores, de desenvolver, de inovar essa atividade. Então, hoje, a gente está trabalhando, a gente já firmou parcerias com as prefeituras, com o Senar, também com o projeto da FAENG, com o SEBRAE. Então, tem várias instituições, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tem várias instituições nos apoiando para que a gente atinja esses produtores. Hoje, a gente almeja, a gente ainda não tem números exatos justamente por não ter esses estudos feitos exatamente de quantos produtores a gente tem aqui na região. A gente, aqui em Caldas, a gente imagina, a gente tem informações que a gente tem em torno de uns 70 produtores que vivem aí dentro dessa atividade. A gente acredita que nem todos, nesse primeiro momento, vão aderir ao projeto, mas só aqui no município de Caldas a gente acredita que a gente vai ter em torno de uns 30 produtores que serão assistidos por esse projeto. E aí, a gente vai estender ainda Santa Rita de Caldas e Andradas, então, a gente acredita que esse número vai dobrar ou triplicar. Porque aqui em Caldas, a gente já tem algumas atividades que são bastante culturais, que é o concurso da Melhor Parreira. Então, esse foi um concurso que começou com poucos produtores, tínhamos aí 14 produtores inscritos no primeiro ano e hoje a gente está com mais de 60 inscritos, estamos na sétima edição, já temos mais de 60 inscritos. Então, a gente quer fomentar ainda mais esses produtores e acrescentar nesse concurso o melhor vinho produzido, o melhor vinho de mesa produzido por esses produtores e levar isso também para os outros municípios. Além de fomentar a produção de novos produtos, principalmente o suco de uva, que é bastante viável para esses produtores. Porque aqui na região, a gente tem um clima favorável para a produção de uvas americanas e híbridas e, porém, a gente tem uma safra bastante chuvosa. Então, a gente tem que focar nessas variedades, nesse tipo de uva. Então, a gente vai tentar diversificar as variedades também para a gente fugir um pouco da variedade ícone que a gente tem aqui, que é a folha de figo, a bordô, para proporcionar esses produtores também, diversificar o portfólio de produtos deles e, com isso, incentivar ainda o turismo rural. Porque a gente tem aqui paisagens lindíssimas, né? A gente já tem um turismo ecológico fortalecido aqui na região. Então, se a gente incluir um enoturismo, uma propriedade aberta para os turistas, poder conhecer os produtos, os vinhos, os sucos elaborados nessas propriedades, vai fortalecer ainda mais a cadeia produtiva. Exatamente, Angélica. É excelente o que você trouxe já de panorama, de fomento em relação à vitivinicultura. A região bastante adaptada a esse suco, principalmente de uva, ou aos vinhos de mesa também, a esse grande concurso que vocês realizam e abrindo também as portas para o enoturismo. A gente, inclusive, vai falar hoje, daqui a pouquinho mais tarde, na nossa edição, sobre justamente esse ponto do enoturismo, turismo rural envolvendo os vinhos na região sul do país. Então, realmente, é uma maneira de vocês incrementarem e darem o auxílio ali a todos esses pequenos produtores ou agricultores familiares, à medida que eles se aprofundam mais em conhecimento, em comercialização. Então, assim, como é que faz para aderir, estar dentro desse projeto? Como é que vocês estão convidando esses produtores? A questão de assistência técnica dada também pelo Senar, que é primordial, também vai facilitar, de repente, a fazer um manejo mais correto, mais adequado. O tempo ali da poda, né? A Ipamig, que tem um trabalho incrível também, que já ajudou algumas vitiviniculturas aqui, regiões vinícolas do interior de São Paulo, uma vez que eu fui fazer em especial ali com o pessoal de São Roque, onde eles utilizaram a técnica da Ipamig, que desenvolveram a dupla poda. Ou seja, é uma instituição muito respeitada e que, com certeza, levando e aprofunda nesse conhecimento aí aos pequenos produtores, com certeza, eles vão deslanchar ainda mais nessa atividade tão importante. Então, nos conte, né? Como é que vai funcionar, de fato, esse apoio e parcerias aí também com essas instituições? Vai ter bastante capacitação técnica, questões de comercialização também, viabilidade? Sim, o projeto, ele está programado para uma duração aí de quatro anos. Por que quatro anos? Para que a gente possa acompanhar, fazer um panorama desses produtores, como eles estão hoje e, após quatro anos, como que eles vão se encontrar após essas capacitações. dentro desse curso, desse projeto, a gente vai ter cursos que vão abranger desde a parte de preparo de solo, implantação de vinhedo, aquisição de mudas, até a parte de atendimento ao cliente, e no turismo. Então, vão ser cursos anuais, divididos ao longo do ano, com todas essas temáticas, que serão ministrados tanto por pesquisadores de PAMIG, quanto técnicos do SENAR, EMATER, também com professores do Instituto de São Roque, que vão fazer toda essa parte do enoturismo, turismo rural. Então, assim, o trabalho, o projeto, ele está bastante amparado por uma equipe técnica com pessoal capacitado, especificamente em todas essas áreas de produção, desde a parte de escolha da muda, implantação do vinhedo, até a parte final de comercialização e atendimento ao cliente. E também a gente vai ter aí palestras com o Ministério da Agricultura, para a gente incentivar esses produtores, porque hoje a gente tem em vigor aí uma lei, que é a Lei do Vinho Colonial, que é uma lei que ela é desenvolvida justamente para esses produtores que têm uma produção pequena, que são da linha da agricultura familiar, que facilita o enquadramento desses produtores para eles terem uma comercialização desses seus produtos. Então, a gente vai trabalhar junto com o Ministério, os técnicos da IPAMIG vão trabalhar lá dentro das propriedades para auxiliar eles a se adequarem às exigências, fornecer os laudos que eles precisam. Vai ser feito também o acompanhamento dos produtos para elaborar esses laudos, acompanhamento para a aplicação das boas práticas, tanto de elaboração quanto as boas práticas de produção lá no campo. A gente focou em alguns pontos que a gente já identificou que são os mais críticos para esses produtores, que é justamente acompanhar a maturação, que a gente vê alguns casos pontuais que chegam para a gente na IPAMIG, de dificuldade de acompanhar a maturação, de saber o ponto ideal da maturação da uva. Posteriormente, como acontece a fermentação desse vinho, muitos têm dificuldade. Ah, mas em que momento eu faço tal etapa? Ah, eu posso adicionar açúcar no meu vinho? Quanto de açúcar eu adiciono? Então, são pequenos detalhes e principalmente a questão de higiene, a questão de contaminação dos vinhos. Então, esses são detalhes muito pontuais que a gente já identificou e são momentos que a gente vai interferir mais, que a gente vai estar mais presente nas propriedades para auxiliar esses produtores. Enfim, então, bom projeto, bom trabalho aí para todos vocês e eu tenho certeza que aí na região sul de Minas Gerais, tão forte em atividades agrícolas como cafeicultura, que se destaca muito bem, com certeza será aí um grande polo também da vitivinicultura de mesa, o qual vocês já vêm se destacando e tendo relevância aí no cenário nacional. Parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho, a gente volta a se falar em outras oportunidades e um excelente fim de semana também. Obrigada, obrigada igualmente. Tchau, tchau, Angélica. Tchau.